Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer Tô tipo Pac-Man, tô na os discord Tô tipo Pac-Man, tô na os discord Na tapeia, nós te come, te come, 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 come No complexo, nós te come, te come, 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 come Na nova, nós te come, te come, 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 come No chujura, nós te come, te come, 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 come Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer E a tropa da nova holanda, tá tipo navalha A tropa da mirim, tá tipo navalha A tropa aqui da penha, tá tipo navalha A tropa do complex, tá tipo navalha Eu quero que tá rasgando várias, tá rasgando várias Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer Tô tipo pacman, então não se esconde Tô tipo pacman, então não se esconde Na tapeia, nós te come, te come, 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 come No complexo, nós te come, te come, 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 come Comida nova, nós te come, te come, come, come No chujura, nós te come, te come, 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 come Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer E a tropa da nova holanda, tá tipo navalha A tropa da mirim, tá tipo navalha A tropa aqui da penha, tá tipo navalha A tropa do complex, tá tipo navalha o que Tá rasgando várias Ô vida, já tem na garela procurando você Louco marolado, tu chama de eu bolado Tô louco de baseado, todo pra te comer Tchau, 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 tchau